Não é novidade nenhuma que todo coritibano não fala com estranhos. Quando se arrisca, vem logo aquela frase clássica. Será que vai chover? Mas hoje, 22 de julho de 2013, isso mudou. A frase agora é... Será que vai nevar? Bom, eu não tenho vinheta, mas para uma mudança repentina de assunto como esta, vai ficar legal. Frases bestas que pensando bem, são verdades. Primeiro, é muito triste quando se é rico, bonito e sensual, aí vem o despertador e acaba com tudo. Essa é leve. Você joga lixo no chão para garantir o emprego do gari, mas não quer saber de morrer para garantir o emprego do correiro. Gatam-se milhões para procurar vidas em outros planetas e não zelam das vidas que tem por aqui. Muitos morrem de fome. Pobre é igual a disco de embreagem. Quanto mais trabalha, mais liso fica. Se tempo é dinheiro e tem tempo sobrando, isso significa que eu estou rico? Dizem que o Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, ganhou esse apelido quando namorava uma gaúcha. Quando a China viu o instrumento do guri, exclamou, Che Guevara. Se estiver no bem bom com sua namorada e pensar em dar um tapa na bunda dela e chamá-la de filézão, tome cuidado. Do nada pode aparecer o Tony Ramos e perguntar se a carne é frigoe. Nas redes sociais, curtir a foto de uma pessoa que você não conhece é a mesma coisa que parar um desconhecido na rua e falar Você é muito lindo e sair. Rosas são vermelhas, minha casa não tem baçaneta. Menino de 10 anos já tem celular melhor que o meu. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho